Eu jamais imaginei que eu estaria em Londres, fazendo curso de negócios e gerenciamento de pessoas em inglês. Isso, é claro, contribui muito com a minha vida profissional, minha carreira, o meu desenvolvimento também, com a minha empresa. E é uma oportunidade que eu jamais poderia aproveitar se eu não soubesse falar inglês. O inglês abriu muitas portas para mim, para muitas outras pessoas e com certeza vai abrir portas para você. Eu quero que você faça parte desse mundo, desse seleto grupo de pessoas que falam inglês e tem acesso a grandes oportunidades. Eu quero te convidar para o Encontro Internacional Como Aprender Inglês. Nesse encontro eu vou te apresentar um método que vai fazer você aprender inglês de uma maneira mais rápida e objetiva. E também te dar várias dicas de como morar, trabalhar, estudar fora do país. E também sais, de como que sua vida pode ser transformada através do inglês. Para você participar, clica no link ou no botão que aparece em algum lugar aqui dessa tela. Você vai ser direcionado para uma página de cadastro. Coloca o seu nome e seu e-mail e eu vou te enviar tudo por lá quando o nosso encontro começar. Clica no botão e eu te vejo lá. See you there! Clica no botão e eu te vejo lá. Clica no botão e eu te vejo lá.